Nós mães precisamos falar mais sobre a saúde mental dos nossos filhos com diabetes tipo 1. Enquanto eles estão sobre os nossos cuidados, enquanto a gente faz a contagem de carboidrato, faz todo o gerenciamento ali da glicemia, isso alivia o cansaço deles. Só que a partir do momento que eles têm idade para cuidar do diabetes, todas as tomadas de decisão passam então a ser feitas por eles. E isso pode gerar um cansaço extremo, que era o cansaço que você mãe tinha. E esse cansaço, essa exaustão na literatura médica é chamada de distress. Ou seja, um cansaço, um estresse provocado pelas várias escolhas que são feitas ao longo do dia por quem tem diabetes para sempre, sem férias. Isso cansa, isso leva ao meu exaustão. E esse distress, esse cansaço extremo, pode evoluir para um processo depressivo. Então é importante que a gente comece a ficar de olho aos sinais e sintomas que os nossos filhos estão dando. Comece a ficar mais calado, não sorri, enfim, comece a observar o seu filho. E que bom que essa mãe já está levando o seu filho no terapeuta. Terapia é o primeiro passo. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que, além do cansaço extremo pelo cuidado do diabetes, as variações glicêmicas muito intensas também podem aumentar a chance de processos depressivos. Principalmente as hipoglicemias. Então, que bom, terapia é o primeiro passo. Mas às vezes pode ser que uma avaliação de um psiquiatra seja necessário para que seja feita a medicação. E a medicação, ela entra para equilibrar os neurotransmissores. E aí a pessoa volte a sentir prazer de novo nas coisas da vida. Sorrir e etc. A gente tem muito preconceito com medicação. Mas se isso for necessário para que o nosso filho volte a ficar bem, que bom. Então, tomara que o seu filho, a pessoa que mandou a pergunta, tomara que ele esteja bem, que ele fique bem. Mas talvez seja interessante você levar para uma avaliação médica. Bom, espero que tenha ajudado e que eu alerte a outras mães sobre esse assunto. Um abraço. Um abraço.